Diego Hernandes já está no Rio. O meia-atacante uruguaio desembarcou no início da noite desta sexta-feira no aeroporto Santos Domon, para se apresentar ao Botafogo e iniciar a preparação para estar 100%, quando tiver condições legais de atuar, a partir de 3 de julho. Sentimento muito lindo, estou muito contente por vir. Minha preparação está boa, me sinto bem e pronto para jogar. Muito importante esse tempo que terei de treinamento e adaptação. Como disse, estou contente de estar aqui e quero ajudar, afirmou Hernandes na chegada, a rádio Itatiaia. Hernandes chegou acompanhado de familiares e de seu empresário. Oriundo do Montevidéu Vanderers, o meia-atacante de 22 anos, vai assinar contrato de 3 anos com o Botafogo, e a negociação gira na casa dos 2,5 milhões de dólares, por 70% dos direitos econômicos. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.